E ainda tem mais atividade realizada pelos parlamentares no início desse mês. Veja a seguir. Na noite da última quarta-feira, uma sessão solene comemorou o dia do assemista. A data é oficial no calendário da cidade, graças à Lei 5.880 de 2002, de autoria do vereador Edmilson Americano, do PHS, que presidiu a cerimônia. A mesa de trabalhos contou ainda com o vereador Paulo Sérgio Rodrigues Alves, do PR, que também é conselheiro da ACM e com integrantes da diretoria e do Conselho da Associação na capital e em Guarulhos. De acordo com o americano, a data é uma singela homenagem aos assemistas, que atendem cerca de 3 mil pessoas em diversos projetos sociais, a camadas carentes da população. O evento contou ainda com homenagens a assemistas voluntárias e apresentações artísticas de diferentes grupos de dança da ACM de Guarulhos. Ainda na quarta-feira passada, a Comissão de Obras e Serviços Públicos realizou audiência pública no plenário da Câmara para discutir maneiras de agilizar a liberação de licenças municipais na aprovação de projetos pela Prefeitura. O presidente da comissão, o vereador Geraldo Celestino, do PSDB, comandou os trabalhos, que também foram acompanhados pelo vereador Luiz Mato Grosso, do PP, membro da comissão e outras autoridades no assunto. Munícipes, empresários e profissionais liberais da cidade relataram as dificuldades que encontram para conseguir a aprovação de diversas licenças e alvarás. Eles ainda pediram a intervenção dos parlamentares para atualizar a legislação do setor. Geraldo Celestino se comprometeu a pedir esclarecimentos do Executivo e convocar novas audiências públicas até a situação ser resolvida. Na terça passada, uma audiência pública sobre a proteção dos animais foi organizada pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente. Estiveram presentes o vereador Pastor João Barbosa, do PRB, presidente da comissão que coordenou os trabalhos, o vereador Guti, do PV, o professor Samuel Vasconcelos, o professor Romulo Ornelas, ambos do PT, e o doutor Alexandre Dentista, do PSDC. Além dos secretários de Saúde, Carlos Dermã, e de Meio Ambiente, Luiz Henrique Zaneta e outros convidados. A audiência discutiu vários temas e os representantes do Poder Legislativo se comprometeram a buscar soluções junto com a população.